Agora olha quem está aqui E aí? Mais um baixinho aqui Mais um baixinho aí, olha o Pirililu, vou lhe pegar viu Diz que vai pegar o Pirililu e tem outro ainda Vai fazer o que com a namorada de Pirililu agora? De Pirililu? Sim Eu vou dar um beijo dela Eu vou levar ela para o Rio Grande do Norte, eu vou levar ela para Natal Pirililu, você perdeu, já era Já perdeu já Não tem facão, não tem nada Não tenho medo de facão Não tenho medo de facão não Tu tem faragem mesmo de enfrentar Pirililu Eu enfrentei Tiringa lá em Natal Pode mandar ligar para Tiringa e perguntar a ele Enfrentei Tiringa lá viu Então vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá E você vai dar Vai dar em cima da namorada dele Eu vou dar na hora Eu também não Ele pode estar com o que tiver Eu vim aqui para buscar ela Vim aqui pegar ela Dá uma de galã do sei o que Que é namorador Eu quero ver se você é namorador hoje Você vai levar é riff Tu faz assim, tu começa a dar umas cantadas nela Aí chegando, aí se ele mandar você sair de perto dela Aí chegando aí Vou dar um abraço nela Vou dar um cheirinho nela Vou dar umas cantadas Vou dar umas cantadinhas nela Você vai ver a resenha E espere viu Estou levando ele na fazenda já Vamos ver a resenha Vamos ver a resenha lá viu Estamos chegando aqui já né Estamos chegando viu E agora eu quero ver Pirililu Quero ver Pirililu A pegada aqui com A pegada aqui é uma pegada dia dele viu Que eu vou tomar a menina dele já Ela é uma das que está dizendo para mim que vai tomar mesmo Vou tomar tomando aqui que está o mini Messi O mini Messi chegou Aí tu é jogador? Sou jogador de futebol Pirililu Eu sou jogador de futebol As mulheres não resistem É diferente que o Pirililu é matuto É matuto do sítio É Eu sou um mini Messi Aqui é jogador Jogador caro Você chega perto dele e bota para descer Bota para descer A menina não resiste não Vai ser assim É só ver a reação Vai ser a reação dele Quero ver Quero ver ele vir lá para cá Do jeito que vier Já chega com tudo já Vamos parar aqui Antes de se bater né É tu já chega com tudo já Vamos gravando Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Chega com tudo já Chega correndo E aí meu amor? É como que vai fazer? E aí meu amor? Como é que você está? Ah 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 Puxa Puxa E aí meu amor? Tudo bom? Tudo bom? Como é que você está? Ei 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 Pera aí Pera aí meu amor Pera aí meu amor Pera aí meu amor Ô pirilhinho Ô pirilhinho Ei pirilhinho Ei pirilhinho Calma pirilhinho Calma rapaz Não pera aí Calma rapaz Pera aí Pera aí Pera aí Tu sabe se ele não é o primo dela Para tu ficar assim bravo com ele Sim Pesadelo que eu não moro com ela agora Oxe Mas já Ei Ele é bravo Ele é bravo Ele é bravo Pera aí Pera aí que ela é bravo Pera aí Cuidado pirilhinho Ei calma 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 rapaz Calma Chegou do mesmo cara Chegou do nada Chegou do nada aí Dizendo que queria Enfrentar a tu Que ia namorar mais rarice Ele vai fazer o que eu aqui Que rarice aqui é minha Oxe Me assustei Mas é porque ele ouviu falar É E rarice não tinha certeza nem não Que ia falar com você não Quem Aí disse que queria ver se Aí tu está aí na casa do tempo Para tirar onda aqui No meu terreiro Não Pera aí Mas tu acha que ele Um cara desse aqui ó Boa puta Boa puta Jogador de futebol Mini mestre Vai querer Mulher não resiste a erro Tu acha que ela vai querer Ela foi aqui no instagram E falou Falou comigo no instagram Disse meu amor Vem aqui Vem aqui Você falou isso aí com ele Não falei não Ele está me queimando Meu cozinho Tu me queimando a minha Falou Ela falou Ela falou para mim Ela falou para mim Falou como Falou meu amor Vem até aqui que eu estou aqui Estou carinho Ela disse que era mentira Ela disse que era mentira Olha aí Ela não quer dizer para você Ela não quer dizer para você Olha Tu me queimando a minha cara Ela não quer dizer para você Olha Não Eu vou fazer Ela não quer dizer para você Agora você eu quero também Tu e cozinho Calma E tu sabe se ela quer tu Se ela não quer ele não costa Ela falou para mim Ela falou para mim que não queria você Queria Queria eu Manelzinho Ela falou isso Eu vim lá do Rio Grande do Loto Não falei nada Eu vim do Rio Grande do Loto Eu vim de Natal Eu vim de Natal Só ver ela Que eu fiquei a faculdade por ela Sim Aí ela disse que ficou a faculdade por mim Tudo Falou Mil coisa Aí eu fiquei a faculdade Tudo que vinha aqui Ele está inventando Verdade Ele está inventando Foi verdade Ela não quer dizer para você não Rapaz Ele quer dizer não É Mas eu estou vendo que você está com medo de pilil Que não está chegando mais perto dela Não está chegando mais perto dela Não está chegando mais perto dela Eita 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 O que é que você disse O que é que você disse Sem briga Sem briga Ela falou para mim Eu falei o que para você Que você queria namorar comigo Eu disse isso Ou está mentindo Em nenhum momento eu falei Nem que ele Você não quer dizer para mim Não Não sei de nada não disse É porque você não quer dizer calibrado E você falou para mim Eu disse isso para você quando Falou Mostra o jogo dela aí Mostra o jogo dela aí Ei tem que escolher ainda Sabe o que entre um jogador e um matuto Doce E aí quem vai escolher Quem ele vai escolher Ei 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 Eu estou de facão não Estou de facão não Fala Fala Ei 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 Calma 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 Pera aí pera aí pera aí pera aí Para o negócio ficar certo Tira esse facão dele aí Porque senão já vai dar Vai dar uma coisa feia aqui viu Se ligue Se ligue ó Eu quero saber Eu quero saber quem é o mais Quem é o mais desenrolado dos dois mesmo É eu mas Mini mestre né Vídeo Rio Grande do Norte Diga aí Você pode vir na onde você quiser Eu consegui aquela no Instagram Sim Então vamos para o seguinte Eu vou dar solicitação para mim tudo Foi não Eu vou ver aqui Vem até que me vejo Rapaz Ela está dizendo que é mentira cara Ela Ela não quer falar para você Eu não quero ver a cara não véi Ela não Ela não quer dizer para você Não quer deixar você triste Entendeu Vamos ver Vamos fazer um jogo Um jogo aqui de cantada Para quem Quem dá a maior cantada Vamos ver Vai Já cantando não Uma o que? Não Não cantada Vamos ver Bora Cantada Eu vou cantar não consigo cantar Ah rapaz Você fica calado Então vai filho Mostra aí Como é que um homem fala Vai Olha isso Oi Vem minha vida Ó Vem a ver que eu te dei Se apaixinei Se apaixinei Ela ouviou É Ficou boa Bestinha ela Agora vai De pilho Por isso que pilho é desenrolado Rapaz Eu quero ver Quero ver se ela não vai cair na minha Vai Meu amor Quando eu te vi no Instagram Se apaixinei por você Você é o amor da minha vida Meu amor Ei 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 Beijou viu Vixe Ei não Segura aí Desaparta 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 Eu não sei não Não sei não ainda Olha Não sabe não pilho Eita pilho E aí Ela disse pilho agora Olha Ela falou Ela falou Já estou vendo já que Ela Ela quer ficar perto de mim Ela quer ficar perto de mim Você não é muito convencido Eu não falei nada Você falou Você falou para mim sim Não lembro nada disso não Falou Me dê Me dê essa faquinha aqui Até perto de você está É perigoso Ela falou pilho Depois tu vai ver Depois tu acerta Não Eu não tenho medo de você não Ficar perto de você Oxi Tu está sem moral pilho Tu está sem moral Ei 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 Não tem medo não Não tem medo não Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo não Pilho pegou um lobisomem rapaz Pilho matou um lobisomem Ele pegou um lobisomem Matou um lobisomem Eu não tenho medo de você não É verdade mesmo Tem que matar lobisomem Está vendo Está vendo Está vendo Você está vendo Ei 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 Não peraí 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 Calma 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 Ô molezinho você viu se Ele matou lobisomem mesmo Isso é tudo mentira Ele não matou lobisomem nenhum Ah rapaz É um puro medroso Rapaz ele diz que matou Ele é medroso Rapaz ele diz que matou Não é medroso Não é medroso rapaz Vixe Maria ei 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 não Vixe Maria não 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 rapaz não rapaz ei ei ei